Dá pra você perceber a personalidade da pessoa, quem estuda um pouco mais isso, né? Nos primeiros cinco minutos de conversa, eu tô estudando agora, descobrir, não a personalidade, que já é um outro tema, né? Mas o tipo da pessoa pela forma física. Isso é muito interessante, cara. É mesmo? Pela forma física. Pela forma física? É, pelo... Estereótipo. Pelo estereótipo. Se o cara é magro, se o cara tem as costas largas e a parte de baixo fina, ele tem um corpo triangular. Se ele tem um corpo mais arredondado, ele é o tipo oral. Ele é um outro tipo, que é o mesmo que o meu, que é o esquizoide. E aí você tem todas as características. E a teoria de como é que o nosso corpo se formou, tanto no ventre da nossa mãe, e como o nosso corpo se desenvolveu até os cinco anos de idade, baseado no nosso tipo de experiência, de vivência. Então, por exemplo, porque nós somos esquizoides, nós somos magros com a cabeça grande. A gente nem tem a cabeça tão grande, mas o corpo magro. Nós somos muito mais dados ao intelecto do que as emoções. Nós somos muito mais racionais do que afetivos, emocionais. Por que isso? As nossas mães, muito provavelmente, elas tiveram dificuldade durante o parto. Tiveram uma vida difícil, tá? Então, nós estávamos no ventre e estava quente e aconchegante, tá? De repente, a gente se mexeu. Quando a gente se mexeu, a nossa mãe sentiu a gente se mexer. Lembrou que está grávida. Cara, minha vida está tão difícil. Como é que vai ser quando esse menino crescer? Meu Deus. Quando ela pensou isso, o sangue dela veio para o corpo porque produziu adrenalina. Ou seja, o útero, que era quente, ficou frio. E ela contraiu a barriga. O que era aconchegante ficou duro. Todas as vezes que nós nos mexíamos no útero, o útero deixava de ficar quente e aconchegante. Ficava frio e duro. A gente entendeu que todas as vezes que a gente tentava ser no mundo, a coisa ficava ruim. Nós desenvolvemos a sensação de sermos boicotados ao longo da vida. Todas as vezes que a gente tentou fazer alguma coisa. Tem a ver com você? Tem. Total. O feto, nós ainda no vento da nossa mãe, a gente pensou o seguinte. Cara, todas as vezes que eu me mexo, que eu tento existir no mundo, a coisa fica difícil para mim. O ambiente fica frio e duro. Então, eu vou me mexer o mínimo possível. Como o nosso corpo estava se desenvolvendo e ele começa no cérebro e a energia desce pela coluna, a nossa energia se concentrou toda no cérebro. Ou seja, a gente mexeu o mínimo possível o corpo. Então, toda a nossa energia, ela se concentrou na mente. Então, nós somos muito mais cerebrais do que afetivos. Por isso que o nosso corpo se desenvolveu pouco, a nossa cabeça se desenvolveu mais. Por isso que a gente é magro. O drama dele já não foi no útero, mas foi durante a relação com a mãe. Uns dois anos de idade, quando ele começou a desmamar. Por isso que ele é gordinho. É. E por isso que ele, o tipo dele é oral. Sacou? É, tem uma história dessa, sabia? Conta aí. Tem uma história dessa. Eu acho que foi com mais ou menos dois... Não vou falar que foi dois anos, que eu acho que já estaria desmamando já. Não sei. Mas eu sei que eu tive uma situação com a minha mãe que eu me lembro, e eu falo isso, minha família toda sabe disso. Eu mordi o bico do peito da minha mãe e minha mãe fez um sinal de bater. E aí nunca mais eu mamei. Desmamei assim. E você lembra, cara? Eu lembro disso. Eu lembro dela fazendo esse sinal pra mim. E ela falava também. Eu falei, eu lembro disso. Por que você tem dificuldade de dizer não? Porque você tem medo de ser rejeitado. É. Então você é acolhedor. Sim, sim. Entendeu? É, a rejeição. Se eu machucar alguém, ela me bate. Então você não machuca ninguém. Você diz sim pra todo mundo. E aí você se ferra. Isso aí. Agora, essas definições são todas estéticas e visuais de vida, né? Sim. Tem a ver com a nossa vivência, com a nossa experiência. A gente desenvolveu a nossa personalidade baseada nessas histórias. Sim, sim. Psicologicamente falando também. Psicologicamente falando. Entendi. Muito bom isso. Aí, ó. Conteúdo relevante. Não, mano. Eu tô doido pra continuar conversando aqui. Porque... Porque... Eu tô com as três imagens no ar. O Evandro tá assim, ó. Pra você. Não, eu tô com... Tá três imagens no ar. O Evandro tá assim, pra você. Daqui a pouco a gente não lembra se ele chorar da minha mãe. Ele vai abraçar o Michel. Ele vai sair daqui. Vai do outro lado e vai abraçar o Michel. Não, sabe o que é engraçado? Porque quem indicou o Michel pra gente foi a Amanda. Amanda. Grande Amanda. Nossa produtora sem ser nossa produtora. E com mão de obra barata. Ou seja, zero. Porque a gente não pagou nada pra ela. Só com a risada, amor, carinho e dedicação. E aí ela falou, Evandro, você precisa levar o Michel lá. Um cara incrível e tal. E aí, cerca de uma semana, duas, que a gente se falou. Não sei. Acho que talvez tenha sido como o Armando veio aqui. Eu não lembro. Que eu fui numa palestra dele, cara. É? Aqui no prédio do outro lado aqui. Uns três ou quatro anos atrás. Tem um tempo. Eu não lembro exatamente quando foi. Olha, Dimension. Dimension aqui do lado do Perinatal. Isso. Eu fui lá e eu fiquei a palestra inteira do mesmo jeito que eu tô assim, ó.